Fala pessoal, meu nome é Rafael Mariatti e eu tenho uma pergunta para te fazer. E se o seu pink e tonic nesse verão se transformasse em bifiter pink, tonic frozen? Vamos lá? Você vai usar 50ml de bifiter pink, uma dose inteira de bifiter pink. Você vai usar mais ou menos 6 morangos médios. Eu tenho um morangão aqui grande, então vou usar um pouco menos, vou usar 4, tá? 1, 2, 3 e 4. Vamos usar 20ml de limão. Não precisa colocar muito limão porque o morango já tem uma certa acidez. 20ml dá mais ou menos meio limão espremido. E também vamos usar 40ml de xarope de açúcar. Como eu disse, xarope de açúcar é água diluída e açúcar. Uma parte de água para uma parte de açúcar. Pode ser na panela, como pode ser no liquidificador também. 40ml, 50ml de água tônica. Se você utilizar gelo de posto, aquele gelo em cubo que a gente compra em saco no posto de gasolina ou em mercado, você pode usar 5 cubos grandes, inteiros daquele gelo para bater primeiro. Depois, mais 4 ou mais 5 para formar aquele creme. Por que não bater tudo de uma vez? Porque senão o gelo vai ficar preso aqui e vai forçar muito o motor do seu liquidificador, tá? Então você coloca um pouco e depois coloca o resto. Eu vou usar um cubo pequeno, então vou usar um pouco mais de gelo, tá? Vou usar um total aí de 12 a 15 cubinhos desse de gelo. Esse cubinho é aquele cubinho de forma de geladeira mesmo, tá? Vamos bater? Bati a primeira parte, vou colocar o restante do gelo agora. Olha como a cor já tá, um vermelho vivo, bonito. O cheiro do morango tá chegando aqui. Fechar de novo. E é normal, por conta do morango, ele ficar um líquido bem denso, tá? Então você pode precisar de uma colher bavarina, uma colher normal, para poder puxar esse líquido. Vai passando bem devagar, porque como ele é denso, ele vai espalhando pelo lado, tá? Use um canudo grosso, de preferência de papel, né? Sustentabilidade sempre. A gente pode usar metade do morango para decorar. E tá pronto o nosso Pink & Tonic Frozen. Espero que vocês gostem. Beba sempre com moderação.